Olá, eu sou a Viviane Vilela, nós estamos em mais um programa do Observatório E-commerce Brasil e hoje nós vamos bater um papo com Rubens Branchini, 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 tá vendo? Eu vou começar por aqui. Branchini, que ele é da Eletrônica Santana. Eu creio que você já deve ter visto ele na capa da Exame, na matéria da Exame, num jornal. Ele é um dos empreendedores brasileiros mais inovadores, é um palestrante, é um ser que eu falo, que pensa e faz. Rubinho, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela apresentação. Ah, não, mas é verdade, é de coração. E aí ele tem uma história que é muito bacana, e a gente até conversou um pouco antes aqui, sobre a Eletrônica Santana. É uma empresa que vai fazer 50 anos em 2014. E o Rubinho, ele tem uma história interessante com relação à Eletrônica Santana, que foi criada pelo pai dele. Eu queria que você contasse, Rubinho, um pouquinho da história da Eletrônica. E depois a gente vai entrando um pouco em umas especificidades que ele tem por aqui, que é show de bola. Legal, Vivi. Obrigado mais uma vez pela apresentação. Obrigado por tudo. Obrigado pela oportunidade de a gente falar um pouquinho aí para vocês. Realmente, assim, a história é antiga, a história começa lá atrás. E acho que você gosta tanto da história, porque você ouviu sempre tantas histórias de empreendedorismo, e a gente tem um pouco no sangue essa coisa do empreendedorismo, que começou com o meu pai, bem jovem, já com o meu pai na época que ele era filho do verdureiro aqui da região. Então, a gente sempre, a gente está meio enraizado na região norte de São Paulo. Depois a gente chegou no Brasil inteiro através da internet, mas a gente sempre foi meio bairrista aqui, meio sempre na zona norte. Meu pai era o filho do verdureiro da região, já saía para vender verdura junto com o pai dele. Depois foi vendedor de limonada, depois foi vendedor de amendoim na porta da igreja. Então, tem uma história aí, já isso bem jovem. Aí ele foi trabalhar na Santa Efigênia com aproximadamente 15, 16 anos, também bem novo, e começou a trabalhar com esse mercado de componentes eletrônicos. E de lá, então, ele conheceu algumas pessoas, ele foi sempre um vendedor destacado nas lojas que ele trabalhava, e as pessoas que ele atendia sempre tinham propostas de negócio e tal, até que ele conheceu uma pessoa que ele gostou bastante e se tornou sócio. Seu Oscar, que hoje não é mais nosso sócio aqui, mas um grande amigo ainda da gente, está sempre com a gente aí. E montaram a Eletrônica Santana em 64, em setembro de 64. Então, naquela época, como a explosão dos rádios, das televisões, tudo estava começando e quebrava muito e tinha muita manutenção e as peças vendiam muito também. Então, era isso que a gente fazia, ou a gente não, mas eles faziam naquela época. E a empresa foi tendo esse negócio, e o negócio foi crescendo bastante nesse ramo de componentes eletrônicos. Anos 60, anos 70, cresceu muito. Anos 80, a empresa já diversificou um pouquinho, então a gente chegou a ter aqui uma parte de um showroom que vendia eletroeletrônicos, mas a concorrência com as grandes redes era muito ferrenha, então realmente era um pouco difícil, mas ainda assim a gente criou um tipo de lojas especializadas, tinham concessionárias dos fabricantes e tal. Mas nos anos 90, aquela crise, especialmente, de lá para cá, muitas crises. Sim, sim. Realmente, a gente fala que meu pai foi um guerreiro e todos os empresários, empreendedores que sobreviveram a todas essas crises são realmente vitoriosos. Tantos planos. Dormia com um valor, acordava com o outro. Pois é, então assim, é muita, realmente, eu até estava brincando esses dias aí que eu tenho um, acho que eu já falei para você que eu tenho aquele primeiro gradiente, que para mim era a referência de quando eu comecei a minha história de vendas, que aquilo eu me lembro que ainda naquela época que eu comecei a trabalhar, que a inflação ainda era absurda, aquilo chegava um dia num preço, no outro dia eu chegava aqui para trabalhar, já era um outro preço, então realmente foi, quem sobreviveu a tudo isso aí foi realmente um guerreiro. Realmente, merece os parabéns. E aí a gente entrou nessa parte mais de produtos acabados, o mercado de componentes eletrônicos foi acabando porque não se consertava mais, aconteceu com a gente aquele fenômeno que já acontecia no Japão, nos Estados Unidos, que o produto vai para o lixo porque o custo de conserto é inviável, não compensa consertar mais se comprou um novo, então o mercado de componentes, de reparo foi terminando e a gente foi mudando um pouco de foco de negócio e foi indo para o produto já acabado mesmo, para o eletroportátil, para a linha de telefonia, a movimentação que fez a maioria desse mercado, que era o mercado de componentes, que é bastante conhecido aqui em São Paulo pela Rua Santa Efigênia, quem é de São Paulo conhece, muitas vezes quem também não é já passou por lá, já conhece, então a gente passou por essa movimentação. Daí para cá, então a gente entrou nesse mundo, mas sempre só com a loja física, com uma loja, chegamos a ter até três lojas físicas naquele momento, mas essa crise veio quase que engolindo a empresa e chegou um momento que realmente não sabia se a gente ia parar, a empresa chegou lá no passado a ter 60, 70, 80 funcionários e nós chegamos a ter seis funcionários nessa época da crise mais pesada. Onde é que entrou o e-commerce nessa história? Então, aí a gente vinha dessa crise muito pesada e quando as coisas começaram a dar uma equilibrada, a economia começou a dar uma melhorada, o plano real começou a se estabilizar, nós pensamos o que a gente ia fazer, quer dizer, vamos crescer, vamos fechar, meu pai já falou, eu acho que eu já estou com a minha vida feita, eu vou me aposentar, os filhos já estão criados, eu vou, mas acho que o negócio tem alguma oportunidade ainda por um outro lado, a empresa antiga tem, então vamos tentar fazer uma expansão de alguma coisa, então vamos montar mais uma loja, e o custo de uma loja de montar, de abertura de uma loja física hoje é um custo absurdo. É verdade. Então, por menor que seja uma loja, por menos infraestrutura que essa loja tenha para você começar a trabalhar. O mínimo de estoque que tenha. O mínimo de estoque, você não fala em menos de 300 mil, 350 mil reais para montar uma loja. E naquela época, embora a economia já tenha dado uma melhorada, a empresa já estivesse um pouco mais equilibrada, daquela turbulência toda, a gente não tinha esse capital. E a opção foi o tal do e-commerce, que começava ali em 99 no Brasil, e o que é o tal do e-commerce, como é que é isso, como é que é vender pela internet, como é que é ter um cara que está, você está acostumado a tratar com o cara na frente do balcão, você vai ter um cara atrás da tela do computador, naquela conexão que o cara tinha que fazer, que tocava aquele barulhinho do fax, né? Sim, sim. Que muita gente não conhece hoje. O que era aquilo? Muita gente nem sabe o que eu estou falando hoje, mas assim, como é que é essa história de vender na internet? E a gente foi começar a estudar, naquela época, hoje, a gente tem bastante coisa que informa sobre isso, que leva informação rica e que pode fazer as pessoas tomar decisões. Naquela época você não tinha nada, não tinha parâmetro nenhum, a não ser a Amazon. Então a gente enxergava a Amazon e talvez o Submarino, que foi o primeiro grande player que abriu aqui no Brasil as operações e tal, então a visibilidade que a gente tinha era para eles. Resolvemos entrar, resolvemos apostar, sem conhecer nada, eu não conhecia nada, zero, a gente tinha uma boa história de varejo e talvez por isso a gente conseguiu acertar, porque a gente trouxe a experiência do varejo físico, como é que eu atendo bem um cliente, o que eu tenho que fazer para deixar o cara sair embora feliz e eu consegui trazer esse espírito para dentro do e-commerce, que naquela época... Não tinha. Não tinha, a gente não sabia o que era. Foi até uma atuagem mais intuitiva, talvez. Exatamente. Então o nosso ingresso no e-commerce foi mais ou menos assim, foi mais ou menos acidental, a gente fala, porque foi por uma opção ou talvez por falta de opção, porque nós não tínhamos como investir em outra coisa e vender na internet, hoje não é mais tão barato assim, mas naquela época era mais barato vender na internet do que vender, do que ter um novo ponto físico. A gente começou, começou uma operação bem pequena e foi surpreendente. Sem deixar a loja física. Sem deixar a loja física e foi surpreendente porque nós acabamos... Aquela história, legal, vou vender na internet, mas como é que eu vou vender na internet? Para quem eu vou vender na internet? Quem é o meu consumidor? Como é que você foi fazendo isso? Pois é, na prática? Na prática. Então a gente, algumas... Aí começaram a surgir algumas primeiras... Como é que se anunciava, por exemplo? Pois é, aí como é que começou a questão dos anúncios, né? Surgiu o Google, o Google nem tinha escritório no Brasil ainda, nós nos relacionávamos com o Google lá fora, aí apareceu aquele negócio do tal do AdWords. O tal do AdWords. E foi legal porque a gente era, como eu falei, a gente era regional, bairrista, era uma loja que atendia a região de Santana e mediações e Guarulhos e tal. E aí de um dia para o outro, quando a gente foi para o AdWords, o telefone começou a tocar, né? Porque... Tinha gente te achando fora desse território. Exatamente. Como eu te falei aqui em off, a gente estava conversando, o telefone começou a tocar porque a gente sempre... Foi uma ideia nossa de sempre disponibilizar a facilidade do contato do cliente através do telefone. Como eu não sabia que percepção que o cliente ia ter vendo a minha loja no primeiro momento, eu falei, bom, eu preciso abrir o canal para esse cara me achar de alguma maneira. Então eu vou facilitar aqui com o telefone. E através do telefone começou... Nós fazíamos campanhas regionais, primeiro eu comecei a fazer campanhas só para São Paulo, depois para São Paulo, São Paulo... Grande São Paulo. Depois eu comecei a fazer São Paulo e Rio, a gente acionou campanha para o... Foi interessante, porque a gente acompanhava passo a passo e quando os movimentos são pequenos, eles são mais fáceis de ser acompanhados. Então a gente abriu para o Rio de Janeiro, por exemplo, quando a gente abriu campanha para o Rio de Janeiro, o telefone tocou. Alguém do Rio de Janeiro procurando alguns produtos que a gente tinha. Então aí isso vai se estimulando. É verdade. Vai se estimulando e a gente acabou e nós acabamos crescendo, se empolgando com isso, foi estruturando e a coisa foi acontecendo e foi crescendo e a gente foi entendendo a demanda do mercado, quer dizer, foi aumentando a gama de produtos, o que a gente oferecia no site. Então os clientes começavam a demandar alguns produtos e a gente ia oferecendo, ia colocando aquilo lá e a loja foi crescendo, a loja foi crescendo aos pouquinhos e a coisa começou a acontecer mais ou menos assim. Ficou bacana. Isso é bacana, porque hoje o Rubinho ele tem a loja física, ele tem a loja online, mas ele tem um outro e-commerce que é o B2B, que veio, eu acho que é fruto de todo esse trabalho que vocês vieram fazendo de ter um telefone, das pessoas saberem onde te acharem até que a empresa chegou até vocês. Como é vender o B2B? Bom, o B2B, no nosso caso, nós sempre observamos como a gente já trabalhava com equipamentos voltados para a empresa, então eu tive sempre uma característica de atender empresas. Então esse B2B nosso, que é o B2B, quando a gente fala de B2B na internet tem algumas variações. Então tem aquele B2B que é aqueles leilões de, por exemplo, um mercado eletrônico que as empresas disponibilizam as listas de compras dela para os possíveis fornecedores. quer dizer, enfim, e o nosso B2B na realidade é vender o produto corporativo. Isso desde o começo nós disponibilizamos produtos corporativos e começamos a entender que seria um mercado, seria um caminho interessante para seguir. Você tem serviços para isso também. Exatamente. Então tinha pouca gente fazendo isso e a gente decidiu avançar nesse mercado. com isso, nós tivemos sempre a característica de ouvir muito o cliente e de atender as demandas solicitadas pelo cliente. Então eu nunca me restringi a atender apenas aquilo que eu ofereço no catálogo de produto. Você tenta entender para que o cliente quer aquele produto. Exatamente. Então eu faço normalmente a orientação, o treinamento do nosso pessoal de vendas é o seguinte, traga a lista de compras do seu cliente aqui para dentro da empresa. Independente se eu tenho ou não aquele produto, eu vou fazer o seu para atender. Porque eu fecho as possibilidades dele procurar o produto em outro canal. É verdade. E se ele for procurar o produto em outro canal que eu não tenho, ele pode se interessar em comprar aquele que eu também tenho em outro canal. Eu abro as portas para o concorrente, que é o que todo mundo, que ninguém quer fazer. Ninguém quer. Então aí foi surgindo essa ideia, nós fomos nos relacionando com alguns clientes nesse negócio do B2B. Você tem serviços customizados para essas empresas? Tem serviços customizados. Então a gente criou essa parte de atendimento voltada para empresas. Hoje, por exemplo, com esse crescimento do B2B, eu hoje recebo um cliente, eu estava te falando também que a gente usa aquele termo que antigamente os produtos eram o peixe, agora ele virou a isca. Porque com um produto que eu entro no cliente, eu já mais ou menos sei a rede que aquele cliente tem por trás disso e aonde mais eu posso atender, de que maneira mais eu posso atender com um leque de produtos maior. E aí assim, a gente começou a agregar serviços, porque eu chegava no cliente e entregar lá para ele um aparelho de telefone que ele ia ligar em uma central de PABX. Só que ele falava para mim, quem que instala esse aparelho? Então eu precisava alguém precisava instalar. Aí aquele negócio, eu vou deixar alguém instalar, se eu deixar um cara instalar, o cara que vai instalar, provavelmente ele pode chegar com o vendedor e falar assim, você está comprando isso da Eletrônica Santana e está instalando comigo? Por que você não compra de mim? Então eu fiz o contrário, eu não deixo esse cara entrar, eu vou lá, eu vendo e eu instalo e presto serviço. Então esse serviço de instalação que foi puxado pelo e-commerce, hoje é exatamente como a gente trata. Então eu ponho o produto lá na frente de loja, faço estratégias para que o cliente ligue e realmente negocie, não só compre online. Ou seja, você faz campanhas específicas para o cliente ligar? Em alguns casos eu faço campanhas específicas para o cliente ligar. Por mais que ele entre no nosso, por mais que ele veja uma campanha no Google, por exemplo, e que ele saiba o produto que ele está procurando, eu faço algumas campanhas direcionando esse cara para ligar para mim ao invés dele só comprar online. Porque como eu disse, eu posso enxergar, ter uma visibilidade de um negócio muito maior, às vezes é a pontinha do iceberg que eu tenho ali na mão, um aparelho que eu posso entrar em uma rede enorme, como tem acontecido aqui com a gente. Frequentemente acontece isso, a gente vende um equipamento e aí eu vou lá entender o que esse cara tem na rede dele e eu acabo pegando um serviço muito maior que veio através ali daquela, só daquele... De um simples equipamento. De um simples equipamento de telefone. Rubinho, eu acho que você tem um desafio grande aí. Você tem equipes distintas para o físico, para a loja online, para o B2B. como é essa coisa da gestão e da formação das pessoas? Todo mundo fala que não tem gente. Como é não ter gente com essas três frentes? É muito difícil. Talvez seja o maior desafio mesmo hoje do mercado em geral. O varejista, principalmente nessa época do final do ano, sofre muito com a falta de profissionais de contratação, porque a demanda é muito grande, no final de ano a contratação de pessoas para trabalhar no comércio, no varejista, é muito maior, então a dificuldade é ainda maior. E nós, infelizmente, ainda não temos muitos profissionais. Aí sim, falando do e-commerce, a gente não tem muito profissional muito qualificado. O que encarece os poucos, encarece demais os poucos, que os torna cada vez mais disputados, então a gente fica entre os lojistas disputando e trazendo um do outro, né? e as pessoas acabam não formando exatamente com essa preocupação de eu não vou formar alguém para colocar o cara amanhã, depois eu vou valorizar esse cara, vou formar valorizar, vai ficar seis meses e vai ganhar mais, um pouquinho mais do concorrente, que não gastou com a formação, então para ele pode pagar um pouquinho mais. É verdade. Então, hoje a gente corre esse risco, nós temos uma equipe de formação de pessoas aqui. Interna? Interna. O treinamento é seu? O treinamento é meu, nós desenvolvemos todo o treinamento juntamente com os fabricantes dos produtos que a gente vende, então o treinamento é meu, eu tenho por exemplo um treinamento que é feito com o nosso corpo jurídico aqui, que eles estão no treinamento de direitos do consumidor, então o cara fica o dia inteiro aqui trabalhando, estudando e fazendo questionamentos sobre o direito do consumidor, e a gente está formando profissionais. A solução que a gente encontrou realmente foi formar profissionais correndo esse risco de formar e de formar para o mercado, então até a minha sugestão às vezes é de alguns lojistas se juntarem, criar uma associação e formar profissionais para o mercado em geral. Não só para mim, não só para você ou para ele ou para o outro. Exatamente, porque realmente é uma escassez a gente tem que acabar arcando, o custo acaba ficando muito alto de poucos profissionais no mercado, a valorização de o cara é chamado para trabalhar aqui, depois é chamado para trabalhar em outro lugar e são poucas pessoas trocando de lugar e isso aumenta o custo. Já que a gente está falando aqui um pouco de final do ano, como é que você prepara essas três frentes agora para o Natal que está chegando? O que você faz antes? Você começa isso antes? Compra, pessoas, eu sei que você está treinando gente aqui, você está começando isso antes, nós estamos em novembro, início de novembro. Em relação a pessoas, a gente está treinando, a gente está preparando, colocando as pessoas aí para a demanda de Natal. em relação a produtos, as negociações, as grandes negociações de Natal, elas já foram feitas ou vêm sendo feitas, então a gente com bastante antecedência prepara. A gente se preocupa sempre com a parte de entrega, de logística, porque é sempre aquela história de carregado. É uma responsabilidade sua, mas depende do outro? Exatamente, a responsabilidade é sua, exatamente isso, mas depende de um outro, de um terçação. A nossa parte, a gente procura fazer o mais rápido possível para que se tem um impacto da outra parte, que o impacto seja menor, então a gente se prepara muito para isso também. A Eletronca Santana hoje atende Brasil? Atende Brasil. Coisa boa. Atende Brasil inteiro. Rubinho, você é um empreendedor que gosta de fazer conta. Eu gosto de falar, tem gente que às vezes quando a gente conversa, só para vocês entenderem, a gente fala, o pessoal está esquecendo de fazer conta. Para quem está começando hoje, pensando em uma operação de e-commerce, Rubinho, na sua opinião, o que ele não deve deixar, o que ele não pode deixar de fazer para começar bem? Bom, muita instrução. Ler muito, estudar muito, participar de todos os eventos possíveis que falam de e-commerce. Ouvir muita história, realmente, viver o mundo da internet, é assim, quem ouve as histórias dentro do mercado de internet, deixa o mundo, a gente fica enlouquecido, porque quando você ouve o cara falar que ele montou uma empresa há um ano e vendeu essa empresa, um ano depois, por 30 milhões, por 50 milhões, por X milhões, é enlouquecedor, deixa as pessoas muito estimuladas, mas não é tão fácil assim. Então, eu converso diariamente com algumas pessoas, muita gente me liga para falar, para perguntar como é que funciona o mundo do e-commerce, como é que faz para ingressar, o que a gente pode eventualmente aconselhar e tal e a primeira coisa que é assim, as pessoas têm, às vezes tem essa coisa de falar, putz, eu vou vender na internet, eu tenho muito amigo que fala assim, cara, eu vou vender na internet, vou ganhar dinheiro. A internet é fácil. Eu vou vender na internet, já sei que eu fui mandado embora da minha empresa, saí com uma grana, vou abrir uma loja na internet. E eu falo, gente, cuidado, não é assim, não é assim que funciona, o negócio tem que ter um bom planejamento, nós somos da época romântica da e-commerce, a gente pode chamar, aquela coisa que as plataformas eram todas iniciais, a gente não conhecia nada, hoje não, hoje a coisa está muito mais profissional, a gente tem um longo caminho para percorrer, mas a coisa está muito mais profissional. Tem muito mais informação que você não tinha no início. as pessoas podem contar com muito mais informação, você tem um monte de sistemas, tanto que você vai em um evento hoje, tem lá 30, 40, 50 expositores com soluções diferentes, quando a gente vai para fora, então tem ainda mais, e com um monte de coisa, quer dizer que você tem que analisar, naquela época não tinha tantas coisas, hoje você fala, para aumentar a conversão tem um sistema que faz tal coisa, ah, gueto de pagamento, não sei o que, tal coisa, x, ah, solução de e-mail marketing tem 20, então assim, você tem muitas coisas para analisar hoje, para ver, e aí é tudo, você falou de fazer conta que é o fundamental, porque o que é difícil hoje no comércio eletrônico é você ter tudo isso de tecnologia, ter uma boa loja, com uma boa experiência de compra para o usuário, com uma boa, uma frente de loja legal, bonita, sempre atual, mas que pague o custo, porque é isso que a gente está falando, de um lado você tem um negócio que eu preciso dar uma boa experiência para o meu cliente, eu preciso vender bem, eu preciso ter uma loja bem bonita, eu preciso ter uma loja atual, mas para ter tudo isso hoje custa muito caro, então o cara para estar disposto a entrar hoje num negócio de comércio eletrônico, ele precisa pensar nisso, ele não pode entrar, cada dia mais os grandes estão chegando, e estão tirando os profissionais dos pequenos, e estão vindo com uma movimentação super agressiva e tal, então realmente o cara quando vai entrar, ele precisa entrar numa estratégia, ou de um marketplace, por exemplo, que ele vai vender lá dentro do grande, então ele precisa entender uma estratégia conjunta, não dá mais hoje para pensar sozinho, eu vou montar uma loja, eu vou fazer alguma coisa, ele tem de fato que pensar em conjunto, como eu vou vender, planejar bem como ele vai vender, para quem que ele vai vender, que isso é fundamental. É verdade, é verdade. Rubinho, muito obrigada, foi uma honra ter você com a gente aqui no Observatório Commerce Brasil, a gente vai ficar por aqui nesse programa, e a gente se vê na próxima, muito obrigada. Música 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 Música